É isso aí rapaziada, estamos de volta aqui em Hogwarts Legacy, estou aqui para fazer uma missão que no caso seria uma missão secreta, uma missão após final do game que no caso é vá para o salão principal que vou mostrar para vocês aqui o objetivo dessa missão aqui, vamos lá Já zerei o game tá galera, estou com 70 horas de jogo ainda, não peguei a platina, vou mostrar aqui para vocês a missão aqui a taça das casas, nível sugerido 34, alguma coisa grandiosa nessa missão pode acontecer Então vamos lá, eu deveria participar da festa de fim de ano do salão principal, vá para o salão principal e a gente vai para lá agora, tá pessoal, vamos entrar aqui no mapa, adiantar a nossa viagem até lá vocês podem ver aqui que o mapa está bem completo, tá pessoal, deixa eu mostrar para vocês umas paradas aqui, vamos lá Baús de coleção, 19, só peguei 19 dos baús, não me interessei tanto pelos baús ainda Páginas de guia, peguei 20, são 31 Provas de Merlin galera, 95 provas de Merlin, eu concluí esse maldito troféu Áreas de magia ancestral, preciso começar a concluir, ainda não concluí, vai ajudar bastante meu personagem Balões, são 32, eu peguei só 7, eu vou conquistar também essa daí Estátua de semivision, também já conquistei todas Mapas de astronomia, peguei os 14 já Plataformas para vassouras, só concluí 1 ainda Inimigos infames, concluí 8 Ou seja, tem bastante tarefa para fazer nesse jogo aqui ainda Eu acho gozado essa aqui do semivision, não é só 11 não, tá Eu acho que é por conta da região aqui que eu estou Porque são muitos semivision, tá, são bastante E eu peguei todos, já concluí até o troféu deles Mas enfim, vamos lá para a taça das casas, né, que é o que a gente vai ir agora Só direcionar a setinha aqui, ó Acho que é bem pra cá Direcionar E... Bora lá galera Se a gente estiver curtindo o vídeo aí, já deixa o like Quem for novo no canal e gostar desse tipo de conteúdo Se inscreve que tem conteúdos diretos De gameplay aqui no canal, tá Aqui já estamos com o traje aqui, ó Da Grifinora, que você consegue esse traje aqui Coletando certos itens aí no jogo Vamos lá, hein galera Olha o pessoal da Corvinal Cara, para quem curte o universo de Harry Potter, esse jogo aqui é um prato cheio, meu Para quem curte o filme de Harry Potter, né Esse é um jogo de universo do mundo dos Harry Potter Que é incrível, cara Ridículo Da hora demais, hein, meu Puta referência, hein, meu Personagem meu aí boladão Da Rebelde Tá vendo vermelho Este ano vimos nossos alunos ilustrarem a bravura de Godrico Gryffindor Feliz de finalizar A lealdade de Elga Hufflepuff A sabedoria de Jovena Ravenclaw E a emissão de Salazar Slytherin Sendo assim, a vitória na taça das casas deste ano Com licença, diretor Se me permite O heroísmo de uma certa pessoa durante o ataque a Hogwarts Sem mencionar o primor demonstrado em todo o currículo Mesmo tendo acabado de chegar à escola Bom, eu diria que sua casa com certeza merece levar Ah, eu não sei Algo em torno de cem pontos Não, eu tinha que falar meu nome, meu Tinha que falar meu nome, pô Esse é o final verdadeiro praticamente, né pessoal Então tá aí o final verdadeiro de Hogwarts Legs aí galera Tinha que chegar no nível 34 aí, meu Pra gente concluir esse final É o final secreto Olha lá, a busca por conhecimento Concluiu o troféu Estamos aqui na Salão Comunal aqui E é isso meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Mais uma novidade aqui de Hogwarts Legs E tá aí o final verdadeiro aí Pra vocês Tamo junto pessoal